Olá, aqui é o Robert Swirling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de hoje nós vamos lembrar do sequestro do voo 375 da VASP, que ia de Confins para o Galhão. E tem uma história muito grande, aliás, no dia 29, então, vamos completar 30 anos do acontecido. E nada melhor do que termos a pessoa que passou por tudo isso, né, nesse episódio, para contar os detalhes. E vamos dar as boas-vindas, então, ao comandante Fernando Murilo. Muito bom dia, comandante Murilo, bem-vindo ao canal ASA. Bom dia. Comandante, eu queria que o senhor lembrasse, então, os detalhes. Aliás, a gente já andou conversando até antes de entrar no ar, já era um voo cansativo. Que o senhor saiu de madrugada, né, de Cuiabá, foi até Porto Velho e voltou. Já era uma situação meio adversa na parte de fadiga, etc. É, esse voo era um pouco cansativo. Mas chegava cedo em casa. Por volta de uma e meia, já estava pousando o galhão uma hora. Então, ele... Aí o senhor decolou de Confins, tudo normal, né? A gente tem até uns detalhes muito bons no livro do Caixa Preta. Aí foi tudo normal. Como é que tudo aconteceu? Bom, eu decolhei de Confins, eu estava com outro, com a piloto a bordo de extra. O Ren, ele estava indo de Confins para o galhão que ele assumiu um voo no Rio de Janeiro. E ele entrou e sentou no jump seat, atrás na cabine de comando. E eu decolhei de Belo Horizonte. Aí entrava um moço para a gente ir em Belo Horizonte. Eu pedi o nosso moço. Aí foi servido o almoço e tal. E começamos a almoçar. E fechei a cabine de comando. Se tem uma trava na porta, né? Travei a porta e começamos a fazer a refeição. Daqui a pouco, escutamos um tiro. Aí eu falei para o Ren, que era o jump seat. Falei assim, por favor, dá uma olhada ali atrás. Apareceu o tiro. Aí ele olhou e falou assim, caramba, tem um cara armado aqui atrás. Aí, nisso, começaram a aparecer tiros para tudo que é lado. Eu sentei na janela do avião, do lado esquerdo. Ele, como não tinha para onde fugir, acabou levando um tiro na perna. Aí, os tiros sequencialmente... Ele furou a cabine de comando. Como estava travada, ele rodeou a maçaneta da porta com tiros. Então, conseguiu entrar na cabine. Aí, começou a negociação, né? Falei assim, olha... Por favor, o rapaz aí, o Ren, está com um tiro na perna. Está perdendo muito sangue aí. Por favor, você podia deixar ele lá para trás? Para ele se cuidar melhor. Alguém cuidar dele? Porque ele está perdendo muito sangue aqui. Ele tinha quebrado já a tíbia ou o perônio, não me lembro. Qual dos dois? Com um tiro que ele passou pela porta. Porque a porta, antigamente, não era prova de bala. Aí, depois de negociar bastante, ele consentiu que o Ren fosse lá para trás. Aí, começou a Odisseia. Conforme ele foi dando os tiros, o Ren ainda estava na cabine. Eu fui colocando o código de sequestro no... No transponder. No transponder. E, em cada intervalo de tiro, eu colocava o número. Aí, consegui colocar o código do transponder. E ele deu a ordem dele. Olha, vamos voltar para Brasília. Eu falei, está ok, vamos voltar para Brasília. Aí, ele falou assim, vamos até lá. E, quando chegar mais perto, a gente fala o que vai acontecer. Aí, nesse ínterim, eu já estava subindo. Eu fui subindo para o 370. Porque eu saí com combustível de Confins para o Galeão, alternando o Guarulhos. Quer dizer, não era muito combustível. Aí, eu subi para o teto do avião, que era 370 pés, 37 mil pés. Subi para o teto do avião e reduzi um pouco a velocidade. Nisso, Brasília já estava recebendo o código de transponder, que era de sequestro. Ele chamou o nosso avião e falou assim, Brasília está ciente. O evangelista, quando ouviu aquilo, foi abaixar para pegar o microfone para falar do lado esquerdo. Quando abaixou, eu acho, eu acho, isso é o pensamento meu. Que ele pensou que fosse para pegar alguma arma, alguma coisa. Aí, deu um tiro no pescoço do evangelista. Ele só tremeu assim e caiu morto. Ele caiu no manche, né? Em cima do manche, isso. Eu imagino como deve ter sido difícil para o senhor, o copiloto, o salvador evangelista, que era o nome dele. Vocês chamavam ele de evangelist e perdeu um amigo dessa maneira e ainda voando, numa situação bem complicada. Como é que foi isso? Ele era o meu amigo de frequentar a minha casa, inclusive. Ele ia para lá para casa para gravar música e tal. E era amigo íntimo. Então, eu sofri muito na hora. Aí, bom, de qualquer maneira, eu subi para o nível 370 e estou indo para Brasília. Avisei ao centro Brasília que eu estava com o Bull Mike. Avisei ao centro Brasília que ele tinha acabado de matar o meu copiloto. E estou indo para Brasília. Chegou em cima de Brasília. Estava quase que cavou aqui. Tinha uma nuvem, duas só. Estou vendo a posição da nuvem. Então, para conseguir alguma coisa para tapear ele, eu fui chegando para a esquerda, a minha rota, para poder encaixar a nuvem em cima de Brasília. Sobrepor a nuvem em cima de Brasília. Para ele não ver Brasília. E, ao mesmo tempo, eu teria uma desculpa para não pousar lá. Aí, quando chegou em cima de Brasília, eu estava avisando ele, olha, Brasília está fechado, não dá para ver Brasília. Aí, ele olhou para cima, ele estava lá atrás do Jump City. Olhou assim e tal. Então, vamos para, não é Goiânia, antes ele falou, Anápolis, vamos para Anápolis. Eu falei, tá ok, vamos para Anápolis. Tomei a proa de Anápolis. Quando eu tomei a proa de Anápolis, eu vi os caças que tinham decolado de Anápolis passando na lateral do avião. Eles passavam para cá e depois voltavam e tal. Eu falei assim, caramba, o negócio aqui vai ficar feio. Aí, quando chegou em cima de Anápolis, não tinha uma nuvem. Estava zerado, zerado. Falei assim, não tem jeito. Eu falei com ele, Anápolis está aqui na frente. Ele falou assim, não, então vamos para Goiânia. Ele falou, tá bom, então vamos para Goiânia. Tomei proa de Goiânia. Como o meu combustível já estava escasso, eu já sabia que ia me dar trabalho, eu comecei a descer entre Anápolis e Goiânia para 10 mil pés. Eu falei assim, 10 mil pés me dão, se parar uma turbina, eu consigo contornar e pousar alguma coisa assim. Aí fui descendo para Goiânia, para Brasília, para Goiânia mesmo. Quando chegou em Goiânia, eu olhei a pista onde estava e comecei a rodar, fazendo tipo assim, perna com vento, perna base, perna com vento, perna base. E falei para ele assim, olha, o combustível está acabando. Qualquer hora dessa vai parar o motor. Então vamos fazer o seguinte, vamos para São Paulo. Eu falei assim, caramba, nós estamos em cima de Brasil, de Goiânia. Eu estou te falando que combustível não vai dar, vai parar o motor a qualquer momento. Como é que eu vou para São Paulo? Aí ele falou assim, não, mas não quero saber, vamos para São Paulo. Aí quando ele acabou de falar isso, parou o motor a esquerda. Parou o motor a esquerda, eu fui, distraí o piloto automático e distraí, veio o piloto automático e biquei o nariz para ganhar velocidade e chutei um tunor. Nunca tinha feito um tunor com o 737, mas não tinha... Era uma maneira de tentar que alguém conseguisse mobilizar o sequestrador. Sim, sim, já que não tinham feito isso antes, para eu jogar ele no chão, né? Mas por azar ele não caiu no chão. Não sei o que houve, ele não caiu. Aí eu, quando terminei o tunor, ele ainda estava em pé e veio com o revólver na minha cabeça de novo. Aí eu reduzi a velocidade, puxei um pouco o nariz e chutei um parafuso. No parafuso ele caiu no chão. Só que eu não contava com o Vangelis caído em cima do manche. Então, foi difícil eu tirar ele do parafuso. Porque, além do peso do avião no parafuso, tinha o peso do Vangelis em cima do manche. Eu sei que eu meti o pé no painel e consegui descomandar já na terceira volta, já na quarta volta. Eu imagino o caos a bordo, mas foi a única maneira que o senhor conseguiu, realmente foi um grande herói, né? Ainda mais fazer uma manobra, duas, um tunor e um parafuso, num Boeing 737-300, né? Mas eu não consigo medir, como piloto, a que ponto a gente chega numa situação dessa, né? Eu queria que o senhor passasse mais algum detalhe sobre isso aí. Eu também nunca imaginei. Eu estava voando só eu e ele com a revolver na minha cabeça e os passageiros sentados lá atrás. Eles estavam, inclusive, depois é que eu fiquei sabendo no chão, que os passageiros pensavam que esse parafuso e o tunor tivesse sido instrução para me livrar do sequestro. Que se fosse uma instrução normal para combater sequestradores. Aí, fiz o tunor, fiz o parafuso. Quando eu terminei o parafuso, eu estava com a pista na minha frente, de Goiânia. Aí, peguei, joguei o trem de pouso embaixo, peguei a alavanca de flap, botei o flap para pouso e vim. Logo em seguida, toquei no chão. Acabei de tocar no chão, parou o motor direito. Aí, sobrou um pouco de combustível só para alimentar um pouco a APU, né? Eu dei partida na APU, botei os giradores na barra. E ele falou assim, agora vamos decolar para Brasília. Eu falei assim, olha, escuta só. Nós estamos aqui na pista. O abastecimento é lá no pátio. E eu tenho certeza que a gente não vai conseguir sair daqui para ir no pátio. Para ir para o pátio, para abastecer. Eu falei assim, então eu quero outro avião. Aí, já estava... Passei a frequência para a Torre de Goiânia. Já estava falando com o Goiânia. E falei assim, olha, ele está querendo um outro avião para ir para Brasília. Aí, depois de algum tempo, eu negociando com ele, falando com a Torre e tal. Aí, a Torre me avisou, olha, comandante, tem um bandeirante pousado aí na sua cauda. Para levar ele para Brasília. Eu falei assim, ok. Aí, eu avisei a ele, olha, tem um bandeirante, tem um avião aí para te levar para Brasília. Ele falou assim, tá ok. Você vai comigo. Você é meu refém. Falei, tá bom. Vou contigo. Aí, soltei o cinto. Desarmei o jump seat, porque ele não tinha deixado desarmar o jump seat durante o voo. Aí, desarmei o jump seat para poder passar. E fui com ele para o outro avião. Passei. Conseguiram abrir a porta de trás, para ele sair. Aí, eu passei pelo corredor do avião. E, quando desci a escada que puseram atrás do avião, quando eu desci a escada, tinha... Eu olhei para o bandeirante, era um bandeirante cargueiro e sem a porta de trás. Sem escada, sem nada. Eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer? Aí, chegamos na porta do avião. Eu falei para ele, ó. Não tem escada, não tem nada. Eu vou tentar te colocar lá dentro. Quando eu abaixei para segurá-lo para colocá-lo dentro do avião, saiu um tiro lá de dentro. Aí, o meu ouvido começou a zumbir. Que tinha um atirador de elite com um pano preto cobrindo ele lá atrás, lá na cauda do avião. E a primeira cabeça que entrou no avião, ele atirou. Por sorte, não pegou na minha cabeça. Aí, consegui abaixar para colocá-lo dentro do avião. Quando eu estou levantando ele, aí veio esse tiro. Aí, eu larguei ele no chão. Quando eu larguei no chão, que eu olhei, ele estava embaixo do avião, caído. Quando eu olhei, ele estava com o revólver apontado para o meu peito. Aí, eu falei, caramba, aí deu um pulo. Aí, ele pá! Aí, o tiro pegou na minha perna. Aí, eu saí correndo, virei as costas para ele, saí correndo em zigue-zague. Não sei como também, cara. Não tenho a menor ideia se eu vi isso no filme, se o que foi. Eu corri em zigue-zague e ele descarregando o revólver em mim. Aí, quando eu consegui passar pelo meu avião, Serra Novembretango, eu subi a escada correndo, subi a escada correndo, fechei a porta e fui até a cabine para chamar Goiânia. Aí, eu falei assim, olha, Goiânia, eu já estou aqui a bordo. O camarada está lá embaixo. Aí, Goiânia deu ok. Aí, eu estou sentindo um visgo na minha perna. Quando eu olho para o meu sapato, está cheio de sangue. Porque eu não sabia nem que eu tinha levado um tiro. Quer dizer, ele me atirou, mas eu não sabia que eu tinha pego. Aí, eu falei assim, olha, Goiânia, eu estou ferido. Eu acho que foi na perna e tal, porque o meu pé está cheio de sangue. Meu sapato está cheio de sangue. Aí, nisso estava ocorrendo lá fora, subiu um atirador de elite, fora o que estava dentro do avião, subiu um no avião para atirar nele lá de cima. Quando ele subiu, ele caiu, quebrou a vírgula, quebrou o braço e tal, caiu no chão do avião. E o que estava dentro do avião, que deu um tiro, que quase me pegou na cabeça, conseguiu acertar ele no traseiro. Ele, numa das horas, uma hora lá qualquer, o cara pegou ele deitado e deu um tiro. Pegou no traseiro dele. Aí, Goiânia me avisou, deram um tiro nele aí. E já conseguiram pegar ele. Mas, antes disso, cara, antes dele sair comigo, eu tinha negociado com ele para tirar o Vângeles da cabine de comando, porque ele estava morto ali, caramba. O negócio já tinha chorado, já tinha me feito mal, muito mal. Aí, consegui, depois de algum tempo, que ele autorizasse a descida do corpo do Vângeles. Aí, após isso, quando aconteceu o que eu te falei, pegaram ele e tal, aí nós fomos praticamente juntos para o hospital. Ele com um tiro no traseiro e eu com um tiro na perna. É, aí, pouco tempo depois, ele morreu, né? A gente ficou sabendo que ele faleceu lá. Três dias depois. É. Fizeram, interrogaram ele. Aí, chamaram o Badam Palhares para dar o... O laudo da morte dele, né? Foi infecção generalizada. Mas ele só tinha levado no tiro no traseiro. O negócio foi... É, e as intenções dele eram malucas, né? Jogar o avião lá em Brasília. Jogar em cima do palco. Ao estilo World Trade Center, uma coisa bem complicada. Isso, isso. Complicada. A nossa sorte... É, a nossa sorte hoje, na aviação de hoje, infelizmente, precisamos passar por 11 de setembro, né? Os atentados, né? De 11 de setembro. Que hoje nós temos a porta do cockpit é blindada. Nós temos todo um procedimento. Passageiro... De um lado, ficou ruim para o passageiro, para o entusiasta. Até mesmo para o familiar, que não pode mais andar conosco no cockpit. Como era legal, antigamente, você levar um futuro piloto para andar no cockpit. Hoje não pode mais. Hoje não. É, tudo decorrer. Outra coisa que é um absurdo, né? Como é que um cara armado passou, né? Pela revista de segurança no aeroporto, como era um aeroporto internacional. Ele estava com um blazer de jeans com cem balas no bolso. Cem balas no bolso. Você imagina isso hoje? É praticamente impossível. Mas fica de alerta, né? Porque alguns aeroportos pequenos, aí eles relaxam, né? Às vezes, ah, não. Mas pode passar aquela coisa que não vai acontecer aqui. E até para as pessoas que estão assistindo, não sabiam desse caso, né? Que pode acontecer no Brasil, até esse ponto, né? Que chegou a pessoa querer jogar um avião brasileiro, né? Num edifício. E estar com a cabeça totalmente alterada, né? Porque, imagina, não tinha nem noção de combustível. Aliás, na Gol, faz alguns anos já, acho que foi em Cuiabá, que pegaram também um passageiro que queria acender um coquetel molotov, mas pegaram ele logo no começo, mas ele foi preso e tal. Então, não é impossível acontecer certas coisas malucas. Então, o que sirva tanto para as tripulações, né? Quanto para as autoridades aeronáuticas dos aeroportos, especialmente, né? Esse alerta, né? Que pode acontecer aqui no Brasil. Aqui não vai acontecer. Acontece, né? Acontece. E eu queria até que o senhor finalizasse aqui conosco, né? Dentro de toda essa lição, nós temos alguns livros, né? Eu acho que esse livro aqui, Caixa Preta. Caixa Preta, ele conta. Inclusive, tem uma dedicatória para o senhor aqui dele, né? Do escritório. Isso. Então, ele conta outros detalhes. As pessoas podem encomendar o livro aí pelas livrarias online, ou mesmo nas grandes livrarias. Acho que ainda a gente acaba encontrando. Mas que o senhor deixasse uma mensagem. O que ficou de lição depois disso? Bom, a sua experiência é incrível. Acho que são poucos pilotos de linha aérea que passam por uma situação bem adversa dessa. Ainda mais fazer o procedimento que o senhor fez. A gente tem, por exemplo, o caso do Sully, né? Nos Estados Unidos, que pousou um A320 no Rio. Então, são certas coisas que... Mas na sua cabeça, naquela hora... Por exemplo, além de o senhor deixar a mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Naquela hora que o senhor fez um parafuso com o Boeing. O que passou tudo naquela hora para o senhor? O negócio foi o seguinte. Quando ele matou o Vangelis, as lágrimas corriam direto. Aí eu comecei a pensar. Falei assim, olha, eu tenho cento e poucos passageiros aí atrás. Eu não posso perder a cabeça. Eu tenho que manter o equilíbrio. Então, parece que me deu uma aliviada. E eu comecei a agir pensando mais no equilíbrio. Então, o que apareceu, o tunô, depois o parafuso. Um consequência do outro, porque no tunô ele não caiu. Parafuso logo em seguida, porque eu estava sem combustível mesmo. Então, eu falei, já que eu vou morrer, eu vou tentar fazer alguma coisa para salvar, me salvar, salvar todo mundo. E foi o que nos salvou. E depois do voo, quanto tempo o senhor levou para voltar a voar de novo? Olha, eu fiquei com ferimento na perna. Não foi engessado, mas eu fiquei com curativo na perna. Eu levei uns 30 dias para reassumir os movimentos da perna. Aí, quando eu voltei para o voo, eu fiz mais uns 5, 6 voos seguidos. Tudo 375, que é o mesmo voo, para ver se eu não estava com nenhum trauma, alguma coisa. Eu realmente com trauma não estava, só estava ruim pelos barulhos de tiros. Porque foram muitos tiros na cabine, cara. Muitos tiros. E pela perda do amigo. Fora disso, ele tinha atingido o comissário. Lá atrás foi o primeiro que levou um tiro. Ele deu um tiro na boca e saiu pela orelha. Depois foi o outro copiloto que estava a bordo comigo, na cabine. E depois o Banja. Então, 3 pessoas feridas a bordo. Muito bem. Esse relato é muito bom para as pessoas que não conheciam. Às vezes nós temos pilotos novos que estão chegando na aviação, na aviação comercial. E às vezes nem sabem nesse caso. Mas o senhor deu, inclusive, aula. Agora o senhor está aposentado. Mas o senhor chegou a dar aula em faculdades, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Sim, Ciências Aeronáuticas. Dei aula por 7 anos também. Na Universidade de Tuiuti, para a formação de pilotos. E outra coisa que eu queria te lembrar. Depois que eu comecei a fazer... Pediram para dar palestra sobre o sequestro. Todas as palestras que eu dei, eu comentava que a porta do avião deveria ser blindada. Eu não sei se o senhor ajudou. Mas se a porta, minha porta fosse blindada, talvez não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu. É verdade. Olha, comandante Murilo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal ASA. Vou deixar o pessoal entrar em contato. Se o senhor permitir, deixar um e-mail para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor. E até comentar, perguntar mais alguns detalhes. E também tem o livro do Caixa Preta, que é interessante. As pessoas terão mais detalhes desse caso do sequestro do voo 375 da VASC. Muito obrigado, uma boa semana e até o nosso próximo encontro aqui no canal ASA. Você já tem meu telefone. E o meu e-mail é fmurilols.com.br Muito obrigado, boa semana e curta aí sua aposentadoria em Búzios. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.